Oi pessoal, eu sou o Beto Ramos e você está no canal Revelare Religiosidade e Espiritualidade. Hoje eu quero convidar a você e a sua família para acompanhar o nosso canal e assim nos ajudar a espalhar o bem e a paz na Terra. Será muito importante você estar conosco neste canal. Aqui você encontra tudo sobre doutrina espírita. Você acompanha os eventos. Você recebe as palestras. Você também acompanhará notícias e bate-papos. Teremos entrevistas e muito mais. Os eventos realizados pelo Instituto Revelare serão passados aqui e você receberá em primeira mão todo esse material que estará à sua disposição gratuitamente. Mas para que nós possamos continuar ofertando esse material, colocando os vídeos para que você receba aí no conforto do seu lar ou onde quer que você se encontre, nós precisamos que você se inscreva no nosso canal. Após se inscrever no nosso canal, quando você quiser receber os nossos vídeos, clica aqui no sininho que você vai receber na sua casa um chamado para que você tenha todas as informações a respeito de Espiritismo. Além disso, queremos que você nos ajude curtindo os nossos vídeos. Você coloca aí a sua opinião, faz suas sugestões e apresenta as suas críticas. Aqui no nosso canal, é você que nos ajuda a apresentar todo o material. Nós esperamos você aqui no canal Revelare. Revelare religiosidade e espiritualidade. Um abraço! Obrigado! Obrigado! Obrigado.